Estamos aqui em Montpellier, comendo um pão com manteiga, café com leite, suco de laranja, e num quiosque, no meio do parque, da praça. E como você sabe falar português? Porque eu já fui três vezes e eu adoro o Brasil, adoro pessoas como você. Ah, e a gente gosta de pessoas convencidas. Nós não conhecemos muitos franceses ainda, mas eles parecem ser um povo muito simpático. Parece que os brasileiros e os franceses se dão bem, não sei a razão, mas é verdade. A gente não gosta muito, às vezes, dos portugueses. Vocês se dão bem com os portugueses? Eu não sei porquê. Cidade de Montpellier. Agora a gente vai dar uma volta aqui na parte histórica da cidade, que é pra lá. Eu não sei porquê, mas o Eduardo e a Mariana estão indo pra lá. Não era pra ir pra lá. Aquele prédio ali na frente é o teatro de Montpellier. Eu acho que a gente tem uma volta aqui na parte histórica da cidade. Da ali. Eu acho que a gente tem uma volta lá. Mário, vamos entrar, a gente tem que virar à direita. Mas vamos tirar uma foto então aqui primeiro, né? Sim. Agora a gente vai entrar no Mercado Municipal de Montpellier. É bem bonitinho. Ó, tem os pães. Tem frio. Tem as frutas. E os queijos? Cadê os queijos? Só ali. Só ali? Ali tem queijo. Ó, muito queijo. Ali, muito queijo. Legal. Ó, os queijos. Ó, ó. Ó, a gente vai passar. Olha esse preto aqui. Qual é o melhor pra fazer a boca? Olha esse queijo preto aqui, ó. Tem bastante. É aqui 24? É. Aqui é o santuário de São Roque. É um santo daqui de Montpellier mesmo. São Roque nasceu em 1348 aqui em Montpellier, durante a Guerra dos Cem Anos e a Peste Negra, que desimou um terço da população ocidental. Esse aqui é o Palácio da Justiça de Montpellier, que fica ao lado do Arco do Triunfo. Logo atrás, temos as ruínas do antigo Aqueduto, que trazia água até a cidade antiga aqui, de Montpellier, trazia água do rio Lele. Beijo. Beijo. uity. e. A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA